O pai tá dando banho no Gizmo, né, Gizmo? A gente tá molhando, a gente tá com um fio, tô chorando. Gizmo! 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 Dá um oi! Oi, Gizmo! Que cabelo é o olho dele! Oi, Gui! Tá com cabelo comprido, meu anjo! Tadinha! Você caiu? Não, 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 não. Molhou todo mundo, Gui! Gizmo, molhou todo mundo, Gui! Molhou todo mundo!